O anúncio das obras foi realizado no gabinete do prefeito Augustinho Zucchi com a presença dos secretários municipais. Nesta etapa do programa Asfalto 100%, serão investidos pouco mais de 4 milhões 585 mil reais recursos do município. Serão 22 trechos de ruas dos bairros Alvorada, Santo Antônio, Bonato, São Luís, São Francisco, Novo Horizonte, Veneza, Pinheiros e Vila Isabel. Pouco mais de 45 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica. Teremos aí quase que 6 quilômetros a mais de muitas ruas que estavam necessitando desse, vamos colocar assim, desse asfalto e que as pessoas estavam pedindo. E muitas nós não teremos como fazer. Mas vamos dizer que com este lote, mais o próximo que estamos listando, até o final do mandato, nós vamos deixar praticamente 85% da cidade asfaltada. De acordo com o prefeito Augustinho Zucchi, na próxima terça-feira, uma nova reunião será realizada para o anúncio de outras obras. Nós teremos o anúncio de 16 milhões de reais em obras que serão iniciadas. Qual o recurso garantido? Obviamente que pela lei atual nós não podemos deixar, e nem eu faria isso, deixar para o próximo prefeito iniciar a obra sem provisão orçamentária e financeira. Então, nós temos esta provisão orçamentária e financeira e vamos então dar a ordem de serviço, cumprindo um cronograma que infelizmente se atrasou por causa da questão da pandemia. E vamos lá.